Trago um fardo no meu canto Canto à noite, o terceiro dia Do meu povo trago prato No meu canto, a moraria Tenho saudades de mim Do meu amor mais amado Eu canto um país sem fim Mar e terra O meu fardo 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 Senhora da minha vida Do sonho digo que é meu E dorme Já nascida Trago um fardo no meu canto Na minha alma Vem guardado Vem por dentro do meu espanto A procura Do meu fardo O meu fardo O meu fardo O meu fardo O meu fardo 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 Meu fardo